A esteticista Natália Becker foi indiciada por homicídio com dolo eventual. Acompanhem comigo. Ela aqui chegando agora aqui, chegando, chegando aí, ó. Tensão diante da expectativa do depoimento da dona da estética onde Henrique morreu. Nos corredores da delegacia, o marido e sócio de Natália. O delegado quer saber por que a influenciadora que se apresenta como esteticista deixou o local do crime antes da chegada da polícia e do socorro, enquanto o paciente dela lutava pela vida. Jamais quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele também. Para os advogados da família de Henrique, a profissional quis fugir da prisão em flagrante. Com certeza, até porque o que ela menciona é que ela estaria passando mal. E como que ela estaria passando mal se o SAMU estava no local? Nós temos que aguardar o laudo, né? A gente acha pouco provável que tenha sido o fenol. É uma substância, embora vocês não falam, ah, mas é, tem que ser feito em centro médico, é bem superficial. A clínica onde Henrique morreu amanheceu com a fachada desse jeito. Palavras de protesto pela tragédia que custou a vida no empresário de 27 anos que fez o chamado peeling de fenol. A clínica não tem autorização para esse tipo de procedimento. Ela tem cursos livres, o esteticista pode ser curso livre, não é com a noção acadêmica. A vigilância sanitária interditou o local por exercer procedimentos em desacordo com a lei. O peeling de fenol tem que ser realizado por profissional médico e não basta só ser um profissional médico. Ele precisa realizar esse peeling em um ambiente ou que tenha os mesmos recursos de uma UTI ou os mesmos recursos de um centro cirúrgico. Os advogados da família da vítima estão acompanhando de perto todos os exames aqui no Instituto Médico Legal. Já é possível, doutor, apontar como ele morreu? Sim, é possível, tá? Nós temos asfixia, mas o que nos trouxe aí, tamanho que é, indignação diante de tudo que foi apurado, é a gravidade que foi apurada nesse laudo. Então nós temos aí que ele teve diversos órgãos, no caso, queimados, corroídos, diante desse produto que ele possivelmente teria inalado. A certidão de óbito aponta a causa da morte como indeterminada no aguardo de exames complementares. Henrique viajou cerca de 200 quilômetros para se consultar com a profissional que conheceu pelas redes sociais. Ele manifestou para a gente, que é um sonho dele, ele tinha marcas de acne, deixava a pele dele com um pouco de textura. Não era muito... aos nossos olhos não era necessário, mas era uma insatisfação que ele manifestava muito para a gente. Natália também vende cursos e na propaganda fala orgulhosa sobre os milhares de pacientes que já passaram pelas mãos dela. E esse tratamento, ele mudou a minha vida e vai mudar a vida de vocês também. Isso acabou com a minha vida isso também e jamais tive a intenção de prejudicar ele, de fazer nada. A Associação Nacional de Esteticistas e Cosmetólogos garantiu que a influenciadora Natália Becker não está registrada na base de dados como graduanda em Estética e Cosmetologia. Portanto, não poderia se apresentar como esteticista e sim como micropigmentadora. O peeling de fenol não pode ser aplicado por esteticista. Henrique imaginava que voltaria para casa em Pirassununga, no interior de São Paulo, sem as marcas de acne que tanto lhe incomodavam desde a adolescência. Quando ele foi lá, ele passou pela consulta, ele falou que o ambiente era muito luxuoso e a gente falou, ah, ele sabe o que ele está fazendo. E ele veio muito feliz contar para a gente que ele já tinha fechado e contando os dias para fazer o procedimento, mas nós mesmos a gente não sabia que era tão complicado se desse errado. Era vendido que era um procedimento simples, tranquilo e que o resultado era excelente, que não havia risco nenhum. Ele pagou quanto? É, em torno de... Cinco mil reais. Cinco mil reais para fazer esse procedimento, ou seja, um valor bastante alto, né, para não ter nenhum aparato por uma clínica para ter feito esse procedimento. E ele questionou e ela e a Natália, segundo nos consta, segundo o Marcelo, disse que era um procedimento menos invasivo e que ela poderia fazer. Olha, a liberação aqui no Instituto Médico Legal demorou um pouco mais do que o normal porque a polícia pediu exames complementares. Os investigadores querem saber se o Henrique tinha alguma doença. A família nega, diz que ele cuidava muito da saúde, extremamente preocupado e vaidoso. Mesmo assim, os policiais acreditam que a clínica deveria pedir todos os exames antes do procedimento, o que segundo os advogados da vítima, isso não aconteceu. Ela pediu, até onde o senhor sabe, algum exame prévio para saber se ele tinha condições de submeter a esse procedimento? Não, em hipótese alguma. A informação que nós temos, inclusive do Marcelo, que esteve a todo momento acompanhando o Henrique, não foi solicitado nada nesse sentido. Henrique estava acompanhado do namorado, que foi o primeiro a perceber que ele não passava bem. Ao fim do procedimento de duas horas, Henrique teve uma parada cardíaca. Uma ambulância foi chamada, mas já era tarde. Por telefone, o companheiro dele fez um breve relato do que aconteceu. E o que eles conseguiram ou tentaram fazer no momento que você chamou pela auxiliar, pela pessoa que realizou o procedimento? O que elas fizeram naquele momento antes de ligar para o SAMU? Não, no mesmo momento, uma já ligou para o SAMU e a outra já tentou reanimar também. Você estava presente quando o marido da dona da clínica chegou? Ele também tentou fazer procedimentos de primeiros socorros? Sim, sim, estava presente. O vídeo gravado dentro do carro, a caminho da clínica, foi o último registro de Henrique da Silva Chagas nas redes sociais. A família chega nesse momento aqui no Instituto Médico Legal. A mãe muito abalada, não tem condições de conversar com a nossa equipe. A advogada veio recebê-los aqui na porta do Instituto Médico Legal. A nossa entrada também não está autorizada pela direção aqui do IML. A família foi no cartório fazer a papelada e agora a mãe vai ter a dura missão de fazer o reconhecimento. Ela que veio de Pirassununga, cerca de 200 quilômetros de São Paulo, morava com o filho, o único filho. Ela criou o rapaz praticamente sozinha. Os dois eram muito ligados e por isso os advogados estão até preocupados com a reação dela. O delegado acredita que Natália alterou a cena do crime, retirando da clínica o produto usado no procedimento. A polícia investiga também o envolvimento do marido dela, que foi até a delegacia hoje para ser ouvido. O fato é que o inquérito policial que nós temos por aqui está para investigar crime de homicídio. Nós pedimos somente justiça, é o que a gente está buscando. A gente vai buscar justiça até o final.